E aí pessoal, beleza? Bora pegar a bolsa dos golpes? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é ir em inventário e já verificar. Vou colocar aqui o colete balístico pesado. Esse aqui, ó. Depois eu verifico de novo se ele já está lá aparecendo, tá vendo? Ele está aparecendo. Feito isso, ok. Você tem que estar como chefe para começar essa missão de veículos. Então vamos lá, você entra aqui, com o computador, se registra. E você vai nessa missão aqui, ó. Missão de veículos especiais. Entra. Convida os amigos ou aleatoriamente. Eu fiz aleatoriamente aqui. Não mudei nada. Nessa parte. O pessoal entrou. Bota para jogar. Chegando aqui, ó. Eu sou o piloto, tá? Então é importante você deixar você como piloto mesmo. Porque aí você sobe com o helicóptero aqui e já desce ele aqui, ó. Você já vai parar ele aqui, ó. E vai repetir aquela operação. De verificar colete super pesado. Desce aqui, ó. Vou em estilo. Aliás, inventário, né? Colete balístico. E coloco aqui, ó. Super pesado. Saio. E volto para ver se ele está aparecendo, ó. Está aparecendo. Então deu certo. Agora é só sair. Procurar uma nova sessão. Aí você vai cair na sala pública. Caiu na sessão? Opa! Deu errado? Não deu não. Caiu isso aqui mesmo. Agora você vai gerenciar o traje do magnata. Do chefe, né? Você viu? Você vai tirar. Mudar. Gerenciar. Estilo. Vai aqui, ó. Fundador e volta. Voltou? Está aí. A bolsa. Agora é só salvar, pessoal. Legal, né? Peço like de vocês aí, pessoal. Like é muito importante para nós. Quem não é inscrito, se inscreve. Mas, espera lá. Será que acabou? Será que é só isso? Não. Tem um bônus para vocês aí, pessoal. Vamos para o bônus, então? O bônus é o seguinte. Como transferir essa bolsa para um outro traje? Você chama um helicóptero. Vamos precisar de um helicóptero. É bem simples também. Eu vou querer mudar essa bolsa aqui para o traje do prisioneiro que eu tenho. O prisioneiro saiu da prisão e roubou de novo. Então, vai ter que ter essa sacola aqui, ó. Sobe no helicóptero. Como eu já estava como chefe, bastou chamar o veículo do chefe. Simples assim, pessoal. Pulo, abro o paraquedas e vou no botão interativo. Vou em estilos. E vou procurar o traje aqui, ó. Do prisioneiro que eu quero colocar. Quando eu descer do paraquedas e o meu personagem for soltar a bolsa, tirar a sacola do paraquedas, é a hora que eu aperto o X. Agora, ó. Pronto. Trocou o traje. E mais, pessoal. Não perdeu a bolsa no outro, hein? Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço e até mais.